Beleza família, tudo bem com vocês? Então, muitas pessoas têm dúvida de como desativar compartilhamento automático de stories do Instagram para o Facebook, né? E do Facebook para o Instagram. Então, neste vídeo eu irei ensinar como desativar os dois, ok? Vamos lá para o vídeo, beleza? Estamos aqui no celular. Primeiramente, vamos desativar do Instagram para o Facebook. Então, você abre o seu Instagram aí. Show de bola. Vamos aqui no seu perfil. Vamos agora aqui no famoso hambúrguer. Configurações. Privacidade. Vamos aqui nos stories. Vamos aqui para baixo. Lá no final, vai ter aqui, ó, compartilhamento. A última opção, ó, compartilhar o seu story no Facebook. Compartilhe automaticamente o seu story do Instagram como story do Facebook. Basta você vir aqui e desativar. Ah, Doris, e para mim não apareceu essa opção. Então, vamos voltar. Vamos voltar mais uma vez. Vamos ir em conta. Agora aqui em compartilhar em outros aplicativos. Vamos abrir aqui. Você seleciona o seu Facebook, né? Abre ele aí. E vai ter a opção aqui, ó, seu story do Instagram. Então, você vem aqui e desativa. A mesma coisa se estiver selecionado a sua página do Facebook. Você seleciona a sua página do Facebook aqui embaixo e desativa também, tá? Bem simples. Ok? Caso você queira ativar, é só ativar aqui e no primeiro método que eu mostrei para vocês. Beleza? Simples assim. Agora, vamos aqui no Facebook, né? Você abre seu Facebook. Vai aqui na opção Stories. Basta você segurar com o seu dedo sobre o seu story. Vai ter a sua opção aqui, editar privacidade do story. Vamos apertar aqui. E, aqui no final da página, vai ter outras configurações. Sempre compartilhar no Instagram. Compartilha automaticamente seu story do Facebook no Instagram. Caso esteja ativado, você vem aqui e desativa. Se por acaso, família, você não tiver essa opção aqui, ó, de editar. Então, você vem aqui no seu perfil, né? O famoso hambúrguer. Vai aqui para baixo em configurações e privacidade. Vai agora em configurações. Aperta aqui em configurações do perfil. Vai aqui para baixo na categoria Stories, né? Configurações do story. Privacidade do story. E vai estar aqui embaixo a mesma opção. Caso não tenha no seu, né? Então, tudo agora que você compartilhar no Stories do Instagram, não vai mais para o Facebook. E tudo que você compartilhar no Story do Facebook, não vai mais para o seu Instagram. Simples assim, né, família? Então, quando você gostei, se inscreve no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu. Qualquer dúvida, só chamar, né? Fui.